Com licença, príncipe Lamar. Sim, tá bom. A senhora Kayla está no palácio. Não acredita. Ela mandou avisar que vai esperar em seus aposentos. Bom, não deixe que as servas mexam no jogo. Mania de bagunçar tudo na hora de limpar. Enlouqueceu! Isso é pra você aprender a não ficar usando o meu pai e os seus planos sórdidos só pra me irritar. É porque ele se expulsou de casa, foi. Você não pede por isso, por aí. Espera, não vai ainda. Você não deveria envolver o meu pai. Espera, Kayla. Tá bom! Tchau, tchau.